Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu vou trazer aqui duas notícias do estado do Piauí. A primeira delas é sobre a indicação do senhor Antônio Luiz para a Secretaria de Fazenda. Foi na semana passada. O governador eleito, Rafael Fonteles, do PT, anunciou a permanência do Antônio Luiz na Secretaria de Fazenda. Ele havia sido secretário executivo ao seu tempo, quando ele foi titular da Cefaz, e depois se transformou no seu substituto eventual durante a campanha eleitoral. Foi, portanto, uma espécie de assessor. O governador está colocando assessor para tomar de conta da Secretaria de Fazenda, alguém que ele considera competente à moda dele, não é? Competência para criar abstrações financeiras, criar um estado imaginário econômico e financeiramente, sem nenhuma, no entanto, resolutividade prática. O endividamento do Piauí hoje é a prova. O estado vive, basicamente, de empréstimos. Tem uma dívida hoje de aproximadamente R$ 8 bilhões contraída nos governos do PT, e grande parte dela se deve à ação do senhor Rafael Fonteles e, logicamente, do senhor Antônio Luiz. Além da falta de transparência na condução, na aplicação das políticas públicas e dos recursos públicos do povo do Piauí. Um exemplo, onde está o dinheiro do Finiza? Onde estão os recursos dos empréstimos contratados para recuperar rodovias que nunca foram recuperadas? Onde estão os recursos do Fundef, dos precatórios do Fundef, que foram depositados em 2020? Não se vê nenhuma obra, não se vê absolutamente nada, apenas o financiamento de um programa esdrúxulo como o ProAlma. E o ProAlma será mantido? É um outro questionamento que nós fazemos. Para a Secretaria de Segurança, foi indicado o ex-policial rodoviário federal, ex-assessor jurídico da Secretaria de Fazenda, foi assessor jurídico também da Prefeitura de Autos e é procurador do estado do Piauí. Foi presidente do Interpe, o Instituto de Terras do Piauí. Seu grande legado, seu maior feito do senhor Chico Lucas, no Interpe foi insuflar uma confusão tremenda em localidades distantes da região sul do estado e portanto isoladas do apoio do poder público, onde somente o estado poderia chegar e deveria chegar com políticas resolutivas e não com a criação de tumulto nessas localidades distantes sobre grupos indígenas inexistentes. As pessoas, eu sou índio, eu sou índio, sem que de fato sejam indígenas, apenas para os fins autodeclaratórios. Eu gostaria de citar sobre a sua passagem pela presidência da OAB, mas isso eu deixo a cargo dos próprios advogados. Eles tanto sabem que o quão desastrosa foi essa passagem, que na sequência, quando o senhor Chico Lucas apresentou um candidato para substituí-lo, ele foi substituído pelo grupo contrário, pelo grupo de oposição, representado pelo atual presidente, o senhor Celso Barros. O detalhe interessante é que ele será indicado secretário de segurança pública e no entendimento de policiais, de oficiais da polícia, de delegados de polícia, portanto pessoas que têm uma convivência com o sistema de segurança pública e os próprios especialistas, porque alguns além de serem oficiais da polícia militar e delegados da polícia civil, eles têm estudos na área de segurança pública e eles dizem que não vêem com bons olhos a indicação de um assessor do ex-secretário de fazenda e governador eleito para a secretária de segurança pública. A segurança pública não pode ser entregue a assessores do governador eleito, assessores pessoais. E aí o Chico Lucas é uma espécie de assessor pessoal do Rafael Fonteles. teriam que ser pessoas que entendam de segurança pública para amenizar os indicadores terríveis que a população do Piauí amarga hoje no âmbito da segurança pública. E no caso aí do Chico Lucas, não temos uma pessoa necessariamente competente para o setor. Eu estou falando para o setor, não estou dizendo que ele não tem competência. Claro que ele tem competência. Não para isso. E nem para ser presidente do Intep. Agora, uma coisa é certa ao fim desse vídeo. A partir de toda análise que se pode fazer dos desgovernos petistas dos últimos 20 anos, entre desmandos, inconsequências e incompetências, a gente conclui que o povo gosta mesmo é de votar no PT. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Obrigado. Obrigado.